Durante o nosso cruzeiro, né, nós passamos pela Jamaica, Bahamas, Caimã também. Eu acho que basicamente todo o Caribe, o México, tem uma energia muito legal, muito solta, muito solar. Eu me identifiquei muito aqui com a energia, fiquei muito feliz, assim. A nossa folga, por exemplo, foi em Cozumel, que foi um dia de folga mesmo. A gente foi à praia, conheci Cozumel, assim, em Bahamas eu estava filmando, se eu não pude descer, sabe, Bahamas de longe. Conheci a Jamaica, conheci o México. Essa viagem, pra mim, assim, eu curti muito, né. Aí tínhamos paradas, conhecemos a Jamaica, conhecemos Ilhas Caimã. Fiz o passeio na Ilhas Caimã, que se você vê a foto, você acha que é mentira. Eu segurando o peixe à raia, sabe, maravilhoso, no meio do mar, um azul que eu via na internet, eu falava, você quer ver esse azul de frente. Maravilhoso. A Jamaica, por exemplo, foi sensacional. Aquela cor, aquele azul das águas do mar, Caribe, eu amei, eu amei tudo, foi muito bom. O México é incrível, o México tem uma energia, um sol, um calor, sem palavras, assim. Pra mim, o México foi o lugar mais animado, mais divertido. E esse ritmo latino, né, essa rumba, essa coisa mexicana, o povo do México, caras comidas deliciosas. Dá a felicidade de simplesmente estar no sol, sentado, com os amigos, confraternizando. Só você descer, né, um pouco e ver um lugar diferente as pessoas, né, a maneira com que as pessoas lidam com o turista, no caso, né, porque a gente descendo do navio, a gente passa a ser turista naquele lugar. Então, tem vários tratamentos, pessoas muito diferentes, foi muito engraçado. O povo também tem essa coisa caliente, um povo muito comunicativo ali. Uns lugares lindos, cachoeira que desemboca no mar. Uma experiência incrível, assim, conheci lugares que eu nunca tinha vindo e tive a oportunidade de conhecer e de desfrutar. Eu aproveitei também aquela região, fui pra Chichen Itza também, que vê as pirâmides. Essa parte também é maravilhosa, eu acho que tem uma coisa muito forte da civilização maia, que é inegável. A gente foi numa praia onde tinha um cara tocando reggae, sabe, tocando Boba Marley. A gente fez um passeio de jangada, no meio de um rio, de um mangue, mas o mangue tinha uma água cristalina. Chegava no final, a gente tava num mergulho, muito bom. Meu aniversário foi em Orlando, não podia ter lugar melhor, porque eu adoro brincar. Eu me diverti muito, foi um dia muito especial na minha vida. Ao alto dos meus 36 anos, chegar naquele parque imenso, com milhões de brinquedos, foi super legal esse momento, sabe, enquanto a gente rodou, aí terminou pra mim. Aí eu falei, cara, vou curtir o parque, a gente tinha essa possibilidade de brincar, sabe. Essa coisa de rodar o mundo, assim, essa passeada a trabalho que a gente deu, dá também uma aula de cultura, né, muito grande. A gente vai aprendendo coisas sobre os lugares, isso é muito enriquecedor. Eu gosto muito de viajar, a maior escola que a gente pode ter é o mundo, então a gente tem que ir atrás mesmo. Eu achei muito lindo, achei muito curioso voltar de novo um dia pra outros lugares, né, conhecer melhor. Eu achei muito curioso voltar de novo.